Olá, meus amores! Olha, Tia Rosiana aqui mais uma vez para a gente relembrar a nossa aulinha de matemática, certo? Vamos dar continuidade às nossas atividades, relembrando os numerais. Tia Rosiana já falou que os numerais é o quê? De muita importância em nossa vida. Com ele nós podemos contar, nós podemos fazer continhas, nós podemos utilizar os numerais para valores, nós podemos usar os numerais para muitas coisas, não é isso? Então hoje nós vamos realizar a atividade do livro da página 20. E em seguida vocês vão assistir com muita atenção o vídeo que a Tia preparou para você, ok?